Uma cena surpreendente. O lago principal do Parque Flamboyant está com um nível tão baixo que dá para ver até o fundo. O lago está muito baixo e nesse calorão dá até para ver o fundo aqui, né? A culpa é da estiagem. O Córrego Sumidouro não está dando conta de abastecer o lago. Aqui dentro do parque nós temos a nascente do Córrego Sumidouro, né? E é uma bacia de pequeno porte, ele é um afluente do Córrego Botafogo. E é normal, natural, que nas pequenas nascentes do Cerrado, que são de pequeno porte, em épocas de estiagem severa, igual nós estamos vivendo, elas parem de verter água, né? Parem de aflorar. E esse nível volta ao normal com as primeiras chuvas. Nem mesmo a água que vem canalizada do lençol freático dos prédios vizinhos tem sido suficiente para a tristeza dos gansos, patos, cágados. A bicharada pena, mas não corre perigo, segundo a bióloga da Agência Municipal do Meio Ambiente. Os animais, eles já são acostumados, em épocas de seca, a passarem por períodos sazonais, que é de alguma dificuldade, de faltar algum recurso para ele e ele já começa a se adaptar. Os animais dos parques são monitorados, né? Por biólogos. Se houver necessidade de fazer algum manejo com esses animais, ele é feito. Mas até agora nós não presenciamos a necessidade disso. O jato d'água foi acionado para alívio dos peixes. O recurso ajuda a oxigenar o lago. A AMA monitora a situação em todos os parques de Goiânia com lagos. O período de chuva ainda não chegou e o calorão não passa. Os institutos de meteorologia emitiram alerta de calor extremo para Goiás, com temperaturas que podem atingir 41 graus em algumas regiões do estado. Sabe uma solução barata para esse cenário alarmante? Plantar árvores na cidade. Elas reduzem a sensação térmica e ainda ajudam na infiltração de água no solo, beneficiando os lagos e córregos urbanos. O plantio de árvores é essencial. Além dele garantir aquela área permeável, a copa das árvores faz com que a água infiltre no solo de forma que ela vai gotejando aquela água da chuva que bate na copa, ela vai gotejando o solo e infiltrando com mais facilidade. Obrigado. 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 Obrigado.